Temos aqui 2 e 2 terços, mais 8 e 3 quartos. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem calcular isto. Agora vamos resolver o exercício juntos. Podemos abordá-lo de várias formas. Eu vou fazê-lo de duas maneiras diferentes. Uma delas consiste em reescrever esta expressão, reescrever 2 e 2 terços, mais, mais 8 e 3 quartos, mais 8 e 3 quartos. Poderão perguntar-se, porquê de reescrever a expressão assim? É que ao fazê-lo fica claro que esta é a posição das frações dos números mistos e esta é a posição das partes inteiras. Talvez possamos adicioná-los separadamente. Mas antes de começarmos a adicionar as frações dos números mistos, reparem que temos denominadores diferentes. Temos um 3 e temos um 4. Por isso seria bom encontrar um denominador comum. Já vimos em diversas ocasiões que quando queremos adicionar frações com denominadores diferentes, um bom denominador comum é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Qual será? Vejamos os múltiplos de 4. 4 não é divisível por 3. 8 também não é divisível por 3, mas 12 já é. Na verdade, 12 é 4 vezes 3. Portanto, posso reescrever ambas as frações com 12 no denominador. Então, isto será igual a... Isto... Vou escrever assim. Posso reescrever assim. 2 e algo sobre a 12. Que número teremos de ter no numerador? Para o denominador passar de 3 a 12, tivemos de o multiplicar por 4. Então, também temos de multiplicar o numerador por 4. 2 vezes 4 é 8. 2 terços é o mesmo que 8 dozeavos. Então, 2 e 2 terços é o mesmo que 2 e 8 dozeavos. Depois, podemos fazer o mesmo aqui em baixo. 8 e 3 quartos vai ser o mesmo que 8 e algo sobre 12. Para transformarmos o denominador 4 em 12, tivemos de o multiplicar por 3. Então, também temos de multiplicar o numerador por 3. 3 vezes 3 é 9. E agora, podemos adicionar. Podemos adicionar. E quanto dá? Temos 8 dozeavos mais 9 dozeavos, que dá 17. 17 dozeavos. Cálculo que tenham percebido que 17 dozeavos é maior ou igual que 1. Então, podemos... Esta fração é imprópria. Então, podemos reescrevê-la. Podemos reescrevê-la como numeral misto. Quero que isso fique claro. 17 dozeavos. Portanto, posso escrever aqui. 17 sobre 12 é o mesmo que 1 e 5 dozeavos. Como é que sai isso? 12 cabe uma vez em 17 e ainda me sobra um 5. 17 dozeavos é o mesmo que 1 e 5 dozeavos. Então, o que posso fazer é escrever a parte dos 5 dozeavos no campo da fração da nossa... Ou melhor, na posição das frações dos nossos números. E depois reagrupar o 1, colocando na coluna dos números inteiros. E agora é só adicionar. 1 mais 2 dá 3, mais 8 dá 11. E ficamos com 11 e 5 dozeavos. 11 e 5 dozeavos. Podíamos ter resolvido este exercício de outras maneiras. Uma delas... Uma delas... Seria pegarmos nestes números... 2 e 8 dozeavos... E 8 e 9 dozeavos... E convertê-los em frações impróprias. Depois era só adicionar essas frações impróprias. Então, podíamos dizer que isto é o mesmo que... Vou reescrever. Vejamos. 2 é o mesmo que 24 dozeavos. Mais 8, que é o mesmo que 32 dozeavos. Então, podia reescrever o numeral misto de cima como 32 sobre 12, que é claramente uma fração imprópria. E podia reescrever o numeral misto de baixo como... Vejamos. A quantos dozeavos equivale 8? São 96 dozeavos. Mais 9 dozeavos, que dá 105 dozeavos. Dozeavos. Se o que acabei de fazer for confuso, revejam os vídeos da Khan Academy sobre a conversão de numerais mistos em frações impróprias ou vice-versa. Mas, agora, posso adicionar estas duas frações. E quanto é que isto dá? 32 dozeavos mais 105 dozeavos. Ora, isto dá... 137. 137 dozeavos. E, depois, se quisermos reescrever isto como numeral misto, podemos dizer que... Vejamos. 12 cabe 11 vezes em 137. Cabe 11 vezes. 11 vezes 12 dá 132. Portanto, sobra um 5. Ou seja, dá 11 e 5 dozeavos. Podíamos ter usado qualquer um destes métodos. Acho que este, o primeiro que usamos, é mais fácil. Porque não nos obriga a adicionar estes números grandes, como 137, 105 e 32. Tivemos de adicionar números bem mais fáceis. 8 dozeavos mais 9 dozeavos dá 17 dozeavos, que é o mesmo que 1 e 5 dozeavos. Depois, só temos de adicionar 1 e 5 dozeavos a 2 e a 8. E dará 11 e 5 dozeavos. Etapa 1 e 5 dozeavos. Obrigado.